Vale já destacar, né? Que é uma planta que a gente utiliza da raiz dela, então a gente faz da raiz e e é muito versátil, podemos fazer aí infusões, decocções, que nós vamos tá bem aí assessorado. Realmente pra parte respiratória ela é muito importante, né? Falou que algum acometimento respiratório ela tem a sua importância, inclusive nesse sentido de melhorar a imunidade, melhorar a resistência. Nossa. Em tempos, né? Que de pandemia, em tempos aí de inverno, tempo seco, ela tem aí essa maravilhosa questão. Lembra da oxidação? Lembro. E das plantas anti-oxidantes, né? Total. Então é exatamente isso, ela tem uma ação anti-oxidante, por tanto ela combate o estresse. Sim. Oxidativo, que é quando o organismo, por uma por um bombardeio de de questões emocionais, preocupações, medos, né? Que nós vivemos assim, né? É quando a gente tá vivendo sobre esse estresse todo que a nossa sociedade vive, o nosso corpo costuma a produzir toxinas, né? Que acabam facilitando aí a oxidação dos nossos órgãos, sistemas e aí entra essa planta, como outras que a gente também traz, com esse efeito aí anti-estresse, eh antioxidante, então ela vai ter esse efeito aí pra combater esse problema. Ação depurativa, ou seja, limpa o nosso organismo, limpa o nosso sangue, né? Antirreumática, então pros reumatismos, dores articulares, o chazinho aí frequente da jpecanga vai ajudar a acabar com esse problema. Eh, ela também combate sífilis, né? Um problema aí, eh, que não é tão fácil de se tratar, ela também combate sífilis. Ela também trata de gota, que é a elevação do ácido úrico, que também causa dores articulares, aí sobretudo nos membros inferiores. Problemas de pele em geral, ela é muito boa pra pele e ajuda aí a sanar os problemas e também melhorar aí a beleza da nossa pele. Ação anti-inflamatória, ação antimicrobiana, ou seja, ela também combate aí, eh, infecções e inflamações. Ela é imunestimulante, melhora a imunidade, melhora a resistência do nosso organismo, ação antioxidante, né? Porque também a gente falou que tanto previne o câncer como o envelhecimento das células, a atuação nos rins e no fígado. Olha só, ela, ela tem uma ação aí de depurativa dos rins e depurativa do fígado. Ela é diurética, ou seja, elimina o excesso de líquidos retidos no nosso organismo. Nas infecções urinárias, ela é uma planta maravilhosa para as infecções urinárias. Maravilha. Nas cistites, né? Que é um tipo de infecção urinária que atinge aí os rins mesmo. Nas herpes, ela ajuda no tratamento de herpes. Olha só a abrangência dessa querida jepecanga. Nas acnes e espinhas, né? Aplicar compressas aí sobre o rosto vai ajudar a eliminar aí ou diminuir pelo menos esse acometimento tão comum, inclusive, nos jovens, né? Verdade. Nas gastrites, ela é muito atuante. Nos eczemas, que é um problema de pele também. Nas dores de estômago, né? Por isso a gastrite, ela elimina toxinas, bactérias e fungos do nosso corpo e do nosso intestino. Ajuda a perder peso, ela ajuda na síndrome metabólica, então ajuda a regular isso. Ela tem ação expectorante, sudorífera, que é uma ação antifebril também, ela combate febres, além de ter uma ação antibiótica natural. Nas doenças venéreas, de todas as ordens, nas tosses, gripes e resfriados e ainda é digestiva. E aí Obrigado.